A polícia investiga de quem é a responsabilidade pela explosão de um barco que estava ancorado na orla do Guaíba neste fim de semana. Um operário que trabalhava como soldador na embarcação morreu na hora. Veja as imagens exclusivas de como ficou o barco depois da explosão. A força da explosão retorceu a estrutura de metal e aço. Flávio de Souza, de 43 anos, fazia trabalho de solda no local. O pai da vítima não se conformava com a notícia. E eu que ensinei essa profissão pra ele, eu trabalhei muito nisso aí, aprendi no estaleiro só, trabalhei no ferômio, caneco no Rio de Janeiro, tudo que é estaleno. E sei que isso aí é um serviço perigoso, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia. Vizinhos da empresa de navegação onde o barco estava ancorado levaram um susto. Minha casa tremeu, minha casa toda tremeu. Tanto que deu pra ouvir até lá na vila lá do Farrapos, lá deu pra o estrondo das pessoas. As casas das pessoas escutaram tudo, o tremor. Tinha aproximadamente 12 pessoas na embarcação, mas somente onde explodiu foi afetado, somente ele que estava no local ali. A embarcação onde Flávio estava trabalhando transportava produtos inflamáveis. Agora, a polícia vai investigar se houve todos os procedimentos de higienização necessários no local para que fosse possível realizar o serviço de solda lá dentro. Segundo a diretoria da empresa, foram feitos todos os procedimentos de segurança para que fosse feito o serviço. Eu trabalhei em estaleiro, isso aí não está bem contado. Isso aí não foi um trabalho bem feito. Tchau, tchau.